Salve salve observadores, tudo bem com vocês? Vocês, são a favor ou contra as vacinas? Já imaginaram um mundo sem vacina? Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Ficou curioso? Quer saber mais? Observa aí! Você, consegue imaginar um mundo sem vacinas? Pois essa realidade não é tão antiga assim. Vamos voltar no tempo. Lá para o início do século XX. Naquela época, uma em cada cinco crianças morriam de alguma doença infecciosa, antes de completar cinco anos de idade. Hoje, parece que a gente não faz ideia de quão cruéis eram essas doenças. E mal podemos imaginar a dor de perder um de nossos filhos para enfermidades que atualmente são passíveis de prevenção. Por meio de imunizantes, graças às vacinas, doenças terríveis e altamente contagiosas foram quase erradicadas. Algumas, como a varíola, de fato, sumiram do mapa. Como explicar, então, que existem pessoas contra a vacinação? Como entender que temos por aí famílias que deliberadamente escolhem não vacinar seus filhos contra males potencialmente letais e capazes de deixar sequelas? Pois é, o movimento antivacina vem crescendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Justo em nosso país, que sempre foi um exemplo internacional de um modelo de vacinação pública. Esse movimento é contagioso. Em 2016, a meta de vacinação contra a poliomielite não foi cumprida por aqui. Imunizamos 86% da população, ante os 95% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Foi a pior taxa de vacinação dos últimos 12 anos. A polio é considerada erradicada do Brasil desde 1990. Quando uma parte da população deixa de ser vacinada, cria-se grupos de pessoas suscetíveis que possibilitam a circulação de agentes infecciosos. Quando eles trafegam e se multiplicam por aí, não afetam apenas aqueles que escolhem deixar de vacinar, mas também aqueles que não podem ser imunizados. Seja porque ainda não têm idade suficiente para entrar no calendário nacional, seja porque sofrem de algum comprometimento imunológico. Sim, a vacinação dificilmente chega a 100% da população. Mas quanto maior for o contingente vacinado, maior a proteção conferida, inclusive aos não vacinados. Isso é o que chamamos de imunidade de rebanho. Por essas e outras, a vacinação é algo maior que uma escolha pessoal. Vira assunto de saúde pública. Imagine esse exemplo. Você não vacina seu filho de 5 anos. Ele contrai uma doença e pode passar para um bebê, por exemplo, seu primo de 6 meses, que ainda não tomou todas as doses necessárias. Assim, a sua escolha afeta a vida do primo. Esse é um fenômeno que tem acontecido no Brasil. Não é à toa que casos isolados de poliomielite e coqueluche têm sido reportados. Em 2014, registraram-se dois casos de coqueluche em uma família de classe alta de São Paulo. As vítimas foram crianças não vacinadas por escolha dos pais. Eles temiam que as vacinas causassem o autismo ou mesmo tumores. Uma ligação completamente sem pena em cabeça. A filha mais velha do casal, de 6 anos, contraiu a doença e transmitiu a sua irmãzinha de 6 meses. A bebê chegou a lutar pela vida na UTI, enquanto a mãe declarava que a outra filha sofreu semanas com intensa falta de ar. No Ceará e em Pernambuco, no ano de 2013, houve uma queda de vacinação de sarampo, seguida de um surto que acometeu 1.277 pessoas. O Brasil não tinha o único caso de sarampo de origem local desde 2000. Os poucos episódios eram de pessoas que vinham do exterior. Mais recentemente, reportagens publicadas no Brasil revelam um preocupante avanço do movimento antivacinação. O mais surpreendente é que famílias que escolhem não vacinar seus filhos reportam abertamente que usam como fonte informações de redes sociais. Curiosamente, o medo das vacinas espalhadas pelas redes começou por causa de um médico que nunca foi partidário da causa antivacina. Ele apenas queria ficar rico. Isso mesmo, vendendo imunizantes contra o sarampo. Para isso, fraudou um trabalho científico a fim de relacionar a vacina tríplice viral, MMR, que protege frente a sarampo, rubeula e cachumba, com autismo. Essa história meio maluca aconteceu em 1998, e o protagonista foi o médico britânico Andre Wakefield. Seu estudo, embora tenha sido publicado em um periódico respeitado no meio científico, contava com apenas 12 pacientes e não dispunha de fundamento. Anos depois, descobriu-se não apenas que a pesquisa era uma fraude, com todos os dados e prontuários alterados, como também o estimado doutor havia sido financiado por um advogado que pretendia lucrar milhões, processando os fabricantes da vacina. Ele mesmo tinha a ambição de patentear uma nova vacina para substituir a MMR. O fato curioso é que Wakefield nunca foi contra imunizantes. Ele só queria emplacar sua própria solução, como arma exclusiva contra o sarampo. Dr. Andrew Wakefield, the study's main author, behaved unethically, with callous disregard for the children involved. The allegations against me and against my colleagues are both unfounded and unjust. I repeat, unfounded and unjust. The charges were he'd paid children at his son's birthday party to give blood samples, and that he had a financial interest in discrediting the MMR vaccine. Resultado, o médico foi julgado e considerado culpado de fraude e conspiração na Inglaterra. A revista científica retirou o estudo e se retratou. Wakefield teve sua licença médica cassada e foi demitido do instituto onde atuava. Ainda assim, suas fajutas conclusões conquistaram seguidores no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, onde teve início um movimento anti-vacinação sem precedentes na história. Por causa de um estudo falso, hoje, milhares de pessoas estão convencidas de que vacinas, como um todo e não somente a MMR, são causas do autismo. O número de crianças não vacinadas está crescendo. Doenças antigas, quase erradicadas, estão reemergindo. Não é por menos que é preciso lembrar como era o mundo pré-vacinas. Para os familiares que alegam que seus filhos são saudáveis e não carecem de picadas e gotinhas, cabe questionamento se as crianças do passado, por um acaso, eram menos saudáveis do que as nossas, já que adoeciam e morriam, especialmente de doenças infecciosas. Ora, podemos supor, inclusive, que os pequenos do início do século XX eram até mais saudáveis do que a criançada dos dias de hoje, uma vez que eram mais ativos e conviviam com menos poluição. Ainda assim, garanto, eles morriam. Antes da vacina de Jonas Salk para a poliomielite ser testada em 1952, aproximadamente 20 mil casos eram reportados por ano, só em terra americana. No ano de 1952, particularmente, os casos chegaram a 58 mil. Hoje, depois das vacinas de Salk e Sabin, a polio foi praticamente erradicada nas Américas e na Europa, sendo que os poucos casos restantes advêm de regiões sem acesso a vacinas, na Ásia e na África. Crianças acometidas pela polio, mesmo quando sobreviviam, ficavam paralíticas, com retardo mental ou, na melhor das hipóteses, passavam meses em respiradores artificiais. Os imunizantes parecem hoje ser vítima do seu próprio sucesso. As pessoas esqueceram como era viver sem vacinas e que, graças a elas, vencemos várias infecções. Lembre-se daquele número. Antes desse progresso da medicina, uma em cada cinco crianças perdia a vida. O mundo antes das vacinas não me parece um local muito seguro. Eu não gostaria de voltar para lá. Obrigado por assistir até aqui. E você? É a favor ou contra a vacina? Deixe aí sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscreverem no canal. Se achou esse vídeo importante, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.